Neste vídeo iremos apresentar o DuoMax HD, o receptor de sinal de TV via satélite mais completo da Elsys. Com o DuoMax HD você pode assistir mais de 50 canais de TV e rádio do satélite StarOne C2. É o produto mais completo da Elsys, pois consegue sintonizar todos os canais analógicos digitais SD, digitais HD e rádios, e tudo isso livre de assinatura mensal. Por isso, ele é o receptor de TV ideal para quem não quer perder nada da programação. Além disso, ele ainda possui função multimídia e gravação, outros grandes diferenciais do DuoMax HD. Seu menu é muito simples e de fácil entendimento, então é só apontar a antena, configurar e assistir à vontade. Vamos conferir agora como realizar a instalação e configuração do DuoMax HD. Ao abrir a caixa, você encontrará os seguintes itens. Um receptor DuoMax HD, um controle remoto, duas pilhas AA, uma fonte externa bivolt, um cabo HDMI, um cabo RCA, manual do produto. Se você já possui uma antena parabólica apontada para o satélite StarOne C2, basta conectá-la ao receptor DuoMax HD e realizar a configuração. Ele funciona perfeitamente com antena parabólica de tela e também de chapa. Porém, fique atento ao tamanho de sua antena e as condições de instalação que podem prejudicar a sintonia de todos os canais, principalmente os canais em alta definição. Para um melhor funcionamento, é recomendado usar uma antena parabólica de tela com no mínimo 1,70 m ou uma antena de chapa com no mínimo 1,5 m e em perfeito estado de funcionamento. Uso de cabo coaxial série 6 e conectores F de compressão de boa procedência. E sempre observar a condição do LNBF. Um LNBF muito antigo ou mal posicionado também poderá comprometer a sintonia dos canais. Com o DuoMax HD já ligado à sua antena parabólica, ligue o aparelho com o botão Power e pressione Menu. Com o comando direcional do controle, selecione a opção Antena e tecle OK. Então, selecione o satélite desejado e em seguida o tipo de LNBF que possui em sua antena. O produto é compatível com LNBF banda K1 universal e banda C monoponto e multiponto, inclusive se estiverem montados invertidos. Neste momento, você deve conferir se o nível de sinal de sua antena é igual ou superior a 50%. Caso não seja, deverá realizar o apontamento correto da antena para o satélite. Em seguida, pressione a tecla azul para selecionar a busca de canais. Confirme com a tecla OK. Para canais abertos, selecione a primeira opção com OK. E para excluir os canais já configurados no satélite, pressione OK novamente. O DuoMax HD iniciará a busca de canais, primeiramente encontrando os respectivos transponders e depois os canais de vídeo e áudio. Quando a busca de canais for finalizada, o menu some e aparecerá a imagem de um canal. É indicado sempre verificar os níveis de sinais. Para isso, selecione um canal HD e faça o seguinte. Aperte duas vezes o botão Info. Será exibido o nível de qualidade de sinal do canal. Sempre que o sinal não for de boa qualidade, ao entrar no canal será exibida a mensagem sem sinal. Para isso, deve ser feito um reajuste do apontamento da antena até que seja pelo menos 50%. Seu produto já está configurado. Muito simples, não é mesmo? Agora vamos conhecer as funções do DuoMax HD. Gravação de programação. O DuoMax HD possibilita que você grave qualquer programação e assista quando quiser. Para gravar, insira um pendrive formatado em FAT32 de boa procedência ou um HD externo. Quando quiser gravar, pressione o botão REC do controle remoto. Será exibido na tela o ícone de gravação. Para encerrar a gravação, aperte o botão Stop do controle remoto e em seguida OK. Outra vantagem é a função Pause Play e Time Shift. Se você estiver gravando, pode pausar a programação ao vivo a qualquer momento. Basta apertar o botão Pause e você pode atender o telefone ou buscar aquela pipoca. Para retomar, é só dar Play e continuar de onde parou, sem perder nada. Função Multimídia. Com o DuoMax HD é possível reproduzir fotos, músicas e vídeos via USB, inclusive já gravados do próprio aparelho. Entre em Menu, Multimídia. Multimídia. PVR. Selecione o arquivo de foto, música o vídeo com o botão OK. E depois, pressione o botão amarelo para deixar em tela cheia. Canais favoritos. Para facilitar o acesso aos canais que você mais assiste, basta criar uma lista de favoritos. Entre em Menu, Canais, Editar canal, Digite a senha 000000, que é padrão de fábrica do produto. Selecione com o cursor o canal desejado. Pressione a tecla Favoritos do controle remoto, selecione a categoria desejada e pressione OK. Aparecerá o ícone de favoritos na frente do canal. Em seguida, pressione Sair e pronto. O canal foi adicionado aos favoritos. Para consultar a lista de canais favoritos, basta pressionar a tecla do controle remoto Favoritos e ir para a categoria desejada. Controle Parental. Esta função é ideal para crianças que assistem sozinhas à TV. Você pode bloquear os canais indesejados com apenas alguns cliques. Selecione Menu, Canais, Editar canal, Digite a senha 000000, Selecione o canal que deseja bloquear e pressione a tecla amarela Bloquear do controle remoto. Digite novamente a senha e o ícone de cadeado aparecerá indicando o bloqueio do canal. Pressione Sair e pronto. O canal está bloqueado. Depois que mudar de canal a primeira vez, ele não poderá ser exibido novamente sem o uso da senha. Para desbloquear, é só entrar novamente no mesmo menu e pressionar a tecla amarela. Função EPG. Basta pressionar o botão EPG para acessar o guia de programação do canal. Chave de SEC. A tendência em receber canais digitais SD ou HD via satélite dos mais variados satélites é mais forte a cada dia. A tecnologia de SEC funciona como uma chave digital, que permite conectar mais de uma antena ou mais de um LNBF a um único receptor, ou ainda controlar antenas motorizadas. Uma vez feita a configuração da chave de SEC, basta trocar de canal que o próprio receptor seleciona automaticamente a antena correspondente àquele canal. Existem diversos tipos de chaves de SEC e o Duomax HD é compatível com os modelos de chave 1.0 e 1.1. Para configurar o Duomax HD com chave de SEC, recomendamos os seguintes passos. Pressione Menu, Antena e selecione o satélite que deseja configurar e pressione OK. Certifique-se de selecionar o LNBF correto do satélite. Em seguida, configure a chave de SEC. Existem dois modelos de chave, a 1.0 e 1.1. Certifique-se de qual o seu modelo antes de configurar. Depois, selecione a opção LNB1. Lembre-se de verificar na identificação da chave se o satélite desejado está na porta 01. Pressione Exit e repita os passos para um segundo satélite, configurando agora para LNB2 e porta 02 da chave de SEC. Pressione Exit, selecione com o botão OK os dois satélites e pressione o botão azul para iniciar a busca de canais. Agora você terá acesso aos canais dos dois satélites configurados. Para adicionar um novo satélite que ainda não está em sua lista, pressione Menu, Antena, Tecla Verde, Adicionar do controle remoto, selecione a opção Nome, pressione a tecla Volume Mais para editar o nome e depois selecione o botão OK da tela. Para efetivar as alterações, aperte OK no controle remoto. Selecione esse novo satélite, configure o LNBF e realize o apontamento da antena. Em seguida, basta realizar uma nova busca de canais com o botão azul para encontrar os canais disponíveis no novo satélite. Para restaurar padrão de fábrica, pressione Menu, Ajuste, Sistema, Restauração de padrão de fábrica, digite a senha padrão e pressione OK. Desta forma, o aparelho retorna às configurações originais de fábrica e fica pronto para uma nova configuração. Este é o Dual Max HD, o receptor mais completo da Elsys. Para mais informações, consulte o manual que acompanha o produto. Elsys. Onde você estiver, é perto.